Eu não acredito na extinção do jornal impresso, eu acho que você pode ter mudanças no tipo de jornalismo abordado nesse jornal impresso. Eu acho que haverá uma migração do que a gente chama de notícia, aliás já está acontecendo para a mídia tecnológica, televisão, rádio, internet, sobretudo, e nos jornais e revistas você teria um tipo de texto jornalístico que se caracterizasse pela análise, por uma explanação mais detalhada e pela análise.